Olá, hoje eu quero te apresentar ideias de decoração tropical Como vivemos num país bonito, por natureza e com muita inspiração que vão desde decoração até acessórios para beleza pessoal a variedade se torna infinita Existem uma diversidade muito grande como folhas de várias espécies bananas, abacaxis, aves tropicais e muitas cores vivas podendo misturar e se desassociar dos jardins e varandas o uso é para todo o local da casa e uma infinidade de uso inclusive o pessoal, como roupas e acessórios Com esse tipo de material surgem muitas ideias criativas e variadas podendo ser para uso próprio ou mesmo para tirar um lucro e complementar o orçamento mensal As estampas tropicais podem ser usadas em cortinas toalhas, toalhas de banho, toalhas de mesa, almofadas, papéis de parede mochilas, mochilas, colchas e outros E este tipo de decoração pode passear pelos estilos mais simples aos clássicos Como nessas sugestões Como a tendência agora é trazer a natureza para dentro de casa Você pode aproveitar para decorar o seu quarto A sua sala de estar, jantar Decorar o banheiro A cozinha também ficará um charme à parte Esse tipo de decoração cabe em todos os ambientes Espero que você tire proveito dessas boas ideias Que você consiga fazer uma decoração muito linda aí na sua casa Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário Se é novo no canal, se inscreva para receber nossas novidades todos os dias Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau